A agência do Banco do Brasil em Alto Araguaia aderiu ao movimento grevista nesta terça-feira. Os funcionários resolveram cruzar os braços e aguardar uma contra-proposta da FENABAN. A princípio, a categoria cobra reajuste de 11%. De acordo com o representante do sindicato, Lázaro Antônio, a greve não tem data para terminar. Exato, a gente fez uma reunião na quinta-feira passada e foi definido em função, a gente preocupado com o atendimento à população, principalmente por conta da virada do mês, nós decidimos entrar em greve a partir de hoje. A partir de hoje a gente está paralisado, já paralisamos o funcionamento da agência. Fica lá dentro apenas, de acordo com a lei, fica 30% do quadro de funcionários, continua lá dentro para prestar o serviço básico mesmo, por exemplo, o funcionamento dos envelheques. A greve é por tempo indeterminado? Isso, nós estamos aguardando uma contra-proposta da FENABAN. E aí, assim que surgir essa contra-proposta, a gente faz uma análise, é feita uma reunião do comando-geral, provavelmente lá em São Paulo, e aí esse comando-geral passa para os sindicatos e cada sindicato se posiciona, pelo fim, ou a manutenção da greve. Quanto é a reivindicação real dos funcionários? Olha, nós estamos pedindo aumento de 11%, certo? O Banco ofereceu, a FENABAN ofereceu um reajuste, apenas a reposição da inflação, que fica em torno de 4%. Qual a orientação para os usuários, clientes aqui do Banco? Bom, nós orientamos os clientes a utilização de canais alternativos. Nós temos, desde os terminais de autoatendimento, que vão continuar funcionando, temos também os acessos através da internet, tem o sistema eletrônico, né? E também orientar a utilização de outros, como, por exemplo, o pagamento através das lotéricas. É importante a gente lembrar que tem muitas pessoas que não têm ainda o conhecimento, não têm a cultura da utilização dos cartões magnéticos para fazer compras nas lojas. Então, a opção débito, você vai lá, passa o cartão, na hora você já faz a quitação da sua compra ali, tirou o dinheiro da sua conta, já que pagou a loja. Não há necessidade de movimentação do dinheiro em si. Obrigado.